Quase a altura do gajo do Pechão. Então pessoal, estamos aqui no último dia do TT, está a ser um longo dia, o lightweight ainda não decorreu, o senior ainda menos e provavelmente não teremos corrida. Não tem subido o dia todo, mas para o lado da montanha tem subido um pouco, vamos aguardar. De qualquer forma, aproveitamos este tempo para fazer um pequeno resumo e para ter uma ideia um bocado do pessoal que veio pela primeira vez, ter uma ideia do que é que acharam e se realmente vão vir aqui para o ano. Vou deixar aqui a palavra ao Paulo Maria e já vos digo qualquer coisa pessoal. Até já, um abraço. Obrigado. Paulo. Bem, bem-vindos ao After the Flag TT 2012. Estamos aqui neste momento a aguardar para termos notícias se as corridas vão se realizar ou não. Neste momento está a terminar uma inspeção à pista com alguns pilotos para ver as condições do asfalto porque o problema neste momento não é propriamente a chuva, mas mais o nevoeiro na montanha e o asfalto molhado em algumas zonas, o que pode tornar muito perigoso o decurso da corrida. Estamos efetivamente a aguardar. Pode ser que a corrida da lightweight, que seria a primeira dentro do calendário, passe para o final e seja realizado primeiro o Senior TT. Relativamente aos aspectos paralelos à corrida, ontem fomos dar uma voltinha de elétrico, fomos apanhar um frio desgraçado, disseram-nos que íamos conseguir ver a Irlanda e a Escócia, a única coisa que nós vimos foi no voeiro, num espaço de dois metros, e pouco mais se conseguiu ver a partir dali. Efetivamente, a ilha é muito bonita, recomendo vivamente, e para o ano cá estaremos para acompanhar o TT 2013 com a equipa do Tuga Bikers. E agora vou chamar o Ricardo para dar a versão algarvia dos acontecimentos. Vá, Ricardo. Boa tarde, Tuga Bikers. O balanço a nível do dia de hoje está praticamente feito pelos meus colegas, aguardemos a saber se vai haver ou não corridas. Mas, entretanto, aproveitando para fazer o balanço da semana espetacular que cá passámos, vale perfeitamente a pena. Estas corridas têm nada a ver com aquilo que nós vemos nos vídeos e nos comentários. Isto é muito melhor. Estes homens voam em cima de duas rodas. Vale mesmo a pena cá vir. Tenho a esperança que para onde sejamos mais os Tuga Bikers que cá vemos ver as corridas, porque isto é de valor. Tivemos a sorte de termos um bom guia, tivemos, além das corridas, o privilégio de conhecer muito a ilha, e acho que o mais importante foi o espírito em que todos vivemos, da pura amizade dos Tuga Bikers. Portanto, vale a pena. Infelizmente, o que tinha que ser, ajudiam sempre com algo, não haja dúvida. Na realidade, vale sempre a pena cá vir, mais uma vez, desconcentrar-me com aquilo que eu tinha para dizer. Portanto, passo aqui a palavra ao nosso amigo Neto, que vai falar um pouco mais. Está bem concentrado aqui no comentário. Olá a todos. Penso que já todos viram fotos e vídeos aqui das corridas. Portanto, eu apenas vou dar a minha opinião sincera do que é que achei sobre estas férias, porque foram férias que eu vi aqui passar. Para mim foram dias muito bem passados. Estar a ver estas corridas ao vivo foi um sonho tornado realidade. No entanto, quero acrescentar que isto é só mesmo para quem vive motos com o coração, porque se não, podem vir aqui e achar sinceramente uma valente seca, porque isto muitas vezes são horas e horas de espera para ver passar as motos. O mau tempo também é uma constante, chove muito, há muito frio. Portanto, aconselho a-se a vir cá mesmo quem adora motos, quem adora corridas. Pessoalmente adorei, como já disse, e também tivemos a sorte de estar muito bem instalados, porque se viéssemos com tendas e acampar, seria bastante complicado passar estes dias aqui com esta chuva e com este frio. A comida também não é propriamente excelente, mas tudo isso se esquece quando vemos passar estes pilotos, estas motos ao vivo. O ambiente aqui no Padoca é espetacular. A companhia também foi do melhor. Portanto, só posso dizer bem aqui destes dias e se não vier cá no próximo ano, certamente que irei cá voltar um dia mais tarde, depois irei recordar estes dias, sempre com grande saudade. E agora não sei o que é que vou fazer. Se tenho que passar alguém, vou passar ao Bruno. Ele vai dar aqui o toque final. Obrigado. Então é assim, pessoal. TT 2012, podia ter corrido melhor. Este último dia ainda esperamos que a volta de verificação à pista se termine. John McGinnis também está a verificar a pista. Que se pode dizer mais do que aquilo que já foi dito. A carreira teve alguns problemas durante a semana de treinos. As corridas também não correram pelo melhor. Caetano condicionado com a mão. Portanto, e vamos ver o que é que vai acontecer hoje, se ainda se vai realizar as corridas ou não. De resto, resta-me desejar a todos aqueles que vieram connosco um muito obrigado pela companhia. E esperamos encontrar-vos para o ano, para o TT 2013. Até lá, pessoal. Pessoal, queria só deixar uma última palavra. Onde é que está a minha marca? Está aqui. Queria deixar uma última palavra, que é o agradecimento à família do MEC, ao Bini, à Janice, ao Chris, a todos eles, porque ao Gafna, ao André, ao Danny, ao Franciu, e mais uma vez agradecer a todos eles que nos ofereceram a casa, ofereceram-nos tudo, para nós termos aqui uma estadia excelente. E é o terceiro ano que estou cá. Já estamos mais pessoas cá, já vêm mais amigos nossos. E cada vez me impressiona mais os pilotos a andar, por isso acho que devem vir cá ver. E vamos tentar fazer um resumo depois na revista, no Tugabikers Magazine, e vamos fazer uma pequena artiga a cada pessoa que esteve cá, para dar um bocado aquela ideia, porque nós já estamos um bocado habituados a isto, e se calhar essas pessoas irão transmitir a mensagem que eu transmiti nos anos anteriores, e que levou por certo a que este ano tenhamos cá mais gente. A Ana não se está cá, ficou a viciar-se no Facebook, ainda vamos tentar fazer uma reportagem com ela. e pronto, tenho a agradecer a todos os que estiveram aqui connosco, todos aí em casa, espero que o trabalho tenha sido do vosso agrado, e para o ano, que estejamos cá todos. Pessoal, portem-se bem, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.